Olá, queridezas! Tudo bem? Aula sobre um tema fundamental para o teu sucesso na redação do Enem. Eu vou falar sobre interpretação de texto. Vou trazer para você técnicas de leitura, níveis de interpretação e um passo a passo para você não cair nessa selada de fugir ao tema proposto. Mas antes, uma breve explanação. Gosto de afirmar que a prova de redação é primeiramente uma prova de leitura e por isso, no final desta aula, fica aqui comigo, eu vou te apresentar algumas técnicas para você fazer uma leitura eficiente e não perder detalhe nenhum. Ok, mas por hora eu vou falar dela. Falou interpretação? Já vem o terror dos vestibulandos que é fugir ao tema. Quero te mostrar que existem duas abordagens quando o papo é fuga. Qual é a primeira? Você pensa sempre no conteúdo, porém, a proposta também te solicita uma estrutura, que no caso da redação Enem é uma estrutura dissertativa argumentativa. Muito cuidado para esse detalhe também. Não adianta nada eu fazer entender uma interpretação correta do conteúdo. Por exemplo, vamos tomar como base o Enem passado. Os caminhos para o combate à intolerância religiosa no Brasil. Entendi. Combate à intolerância. Show de bola. Deixa eu escrever a minha narração aqui. A minha história. Desenvolvendo um enredo no qual... Peraí, uma história? Isso serve? Não. Isso é fuga total porque você passou longe da estrutura dissertativa argumentativa. Isso é zero. Ainda que tu tenhas compreendido o conteúdo. Perceba, dois níveis de compreensão que tem que ser plenos. Ah, mas então o que seria a fuga parcial ou tangenciamento? Quando você parcialmente compreende a proposta. Beleza? Parcialmente em cada um dos níveis. Tudo bem? Não adianta compreender só o conteúdo e não compreender a forma e vice-versa. Exemplos? Se eu trabalho com a temática caminhos para o combate à intolerância religiosa no Brasil, compreende o conteúdo. Porém, faço uma dissertação, ok? Com introdução, desenvolvimento, conclusão. Mas não insiro argumentos. Faço uma dissertação do tipo expositiva. Só exponho fatos, dados, exemplos. Se eu não coloco opinião, se eu não coloco argumentos que defendam, eu entendi parcialmente o nível estrutural. E aí eu vou ter um desconto significativo porque eu tangenciei o tema. Da mesma forma, quando você... E aí é o foco deste momento, dica para agora. Quando você compreende o conteúdo só em nível raso, ou seja, quando você até compreende o assunto, mas não compreende exatamente o tema. Observe, são situações distintas. Assunto ou vai ser uma situação muito específica, muito particular ou vai ser algo muito abrangente. Exemplo? É muito pouco provável que apareça em um vestibular tema intolerância. Poxa, intolerância pode ser intolerância religiosa, racial, de gênero, etc. Confuso? Também é muito pouco provável que apareça como tema um fato específico. Exemplo, a notícia da jornalista que sofreu ataques racistas. Lembra desse episódio? Pois é. Isso vai ser o tema? Vou falar só sobre esse episódio? Não. Estes textos podem compor algo maior de acordo com um recorte temático. Exemplo do recorte temático? Caminhos para o combate ao racismo no Brasil. Aí sim, porque o tema é um direcionamento. Está um pouco abstrato ainda? Quer compreender melhor? Acompanhe os meus exemplos. Se embora comigo. Mais um exemplo. Olha só. Intolerância, já falamos, não pode ser temática. Notícia. Criança é vítima de agressão na saída de cerimônia de candomblé. Isso aconteceu. Isso, particularmente, pode ser uma temática? Não. Por quê? Porque é só assunto. É muito amplo, é muito específico. Um tema tem um direcionamento, tem um recorte. A prova quer que você caminhe dentro desse trilho. Espeça só. Caminhos para o combate à intolerância religiosa no Brasil. Aí sim, é uma problemática, é uma temática. Estou falando dos últimos temas Enem. Um excelente exercício para você treinar compreensão e interpretação, separar assunto e tema e, ao mesmo tempo, conhecer o perfil temático da prova, porque sim, a gente precisa conhecer os temas anteriores. É óbvio que eles não vão se repetir, porém, você vai conhecendo qual é o estilo de tema da prova. Então, o que eu vou fazer contigo agora? Eu daqui, você daí. Eu vou trabalhar com essa oração resumidora que o Enem sempre apresenta e vou distinguir contigo o que é assunto e o que é tema. Tudo bem? Simbora comigo, então. 2010. Olha a oração. O trabalho na construção da dignidade humana. Qual assunto? Trabalho. Qual tema? Trabalho na construção da dignidade humana, sem perder nenhuma palavra importante. Próximo. 2011. Viver em rede no século XXI. Qual o assunto? Rede. Pode ser viver em rede também. Não esquece do período no século XXI. Beleza? Próximo. 2012. O movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Qual o assunto? Movimento imigratório. Qual o tema, o recorte, algo mais específico? O movimento imigratório para o Brasil, ou seja, chegando ao Brasil e, claro, dentro desse período de tempo, que é o século XXI. Ok? Próximo. 2013. Os efeitos da implantação da lei seca no país. Gente, muita gente acabou passando longe do tema. Ou melhor, tangenciando, sofrendo desconto por fuga parcial, porque ficou só no nível do assunto. Qual o assunto? Lei seca. Mas, pera, a prova pediu os efeitos da implantação da lei seca. Isso era o tema. Beleza? Próximo. 2014. Publicidade infantil em questão no Brasil. Ainda mais polêmico. E aí eu vou até fazer um adendo, dar uma dica a mais. Leia a oração resumidora, mas também leia todos os textos de apoio, porque você já deve ter observado a prova do Enem. Ela apresenta textos, bem como apresenta algumas instruções e a oração que resume. Quem leu só a oração ficou aí em um nível que, de repente, não era o exato. Vem entender comigo. Publicidade infantil em questão no Brasil. Qual é o assunto? Publicidade infantil. Qual é o tema? Em questão no Brasil. Só que ainda precisava estar bem atento aos textos, para não achar que o tema era as crianças, atores menins, representando efetivamente, participando das propagandas, estando aqui dentro. E não é o caso. Aqui você deveria falar sobre a influência dessa publicidade diante dos telespectadores mirins. Tudo bem? Por isso, leitura atenta dos textos e da oração resumidor. Técnica de leitura? Vem daqui a pouquinho. Estamos chegando aí à atualidade na nossa linha do tempo. 2015, a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Quarto assunto? Violência contra a mulher. Quarto tema? A persistência de tal prática. A resistência de tal prática. Show de bola? E como a gente viu, em 2016, nós tivemos duas execuções, como nos anos anteriores, mas com um número maior de adesão no segundo, por as razões já expostas, que não vem ao caso agora. Quero te mostrar o perfil da prova, ou melhor, o layout da prova. Nós temos as instruções, interessante que tu saibas, tá? São as regras do jogo, a gente vai conversar muito sobre elas ao longo do nosso curso. Nós temos os textos motivadores, tem aula aí específica só para você trabalhar com essa coletânea. Show de bola, não vai deixar para trás. E nós temos também a oração resumidora lá embaixo. Leia tudo. Por quê? Porque é para despertar aí as tuas ideias, e principalmente, foco dessa aula, para que você não deixe nenhum ponto importante para trás. Ok, vamos às técnicas de leitura então? Passo a passo para você fazer uma leitura eficiente. Vem comigo. Primeiro deles, atenção total a todos. Eu disse todos os detalhes. Você tem que fazer uma leitura minuciosa, lenta, palavra a palavra. Sabe quando você estava sendo alfabetizado? Pois é, nesse nível. Você deve estar se perguntando, mas eu tenho que produzir contra o relógio em torno de uma hora. Ok, mas não é nesse momento que você vai acelerar. Pelo contrário, primeiro você tem que se assegurar que entendeu qual é o tema solicitado. Uma vez que a estrutura, você já sabe que é a dissertativa argumentativa. Beleza? Segue aqui. Dois, grifar palavras-chave, aquelas mais importantes, circula, sublinha, destaca. Você está nervoso, você está ansioso, está em uma situação de estresse, então é interessante que você vá destacando para não perder aquelas palavras mais importantes que carregam o sentido do texto. Próximo, faça possíveis traduções. O que significa isso? Contra alguma palavra difícil, que a princípio você até titubeou, vacilou diante dela, mas aí o contexto te trouxe o sinônimo? Coloca ali do lado. Pela questão que já te falei, você está nervoso, para que isso não se acabe se perdendo aí da tua memória? Coloca ao lado. Se for um texto muito longo, faz um breve resumo. É claro, com palavras-chave ali do lado, para que você não perca a leitura já feita. Show de bola? Vem para o próximo. Identificar argumentos. Às vezes, as provas te dão textos que já carregam uma opinião acerca da temática. Observa qual foi a linha adotada. E mais, observa-se no texto seguinte, não há um contra-argumento. Da mesma forma, você tem que perceber, caso apresentem-se ressalvas. O que seriam ressalvas? Ressalva é quando você está seguindo uma linha, por exemplo, falando positivamente de algo. É interessante que você leia com atenção cada um dos detalhes. Mas, entretanto, ou seja, eu vou colocar aqui um ponto contrário, é o que eu estou falando. Eu estou observando um ponto negativo. Eu estou defendendo algo, mas eu sei que existe um defeito. Você precisa ler atentamente os textos de apoio. Entretanto, precisa também controlar o tempo. Percebe? Eu fiz uma ressalva. Às vezes, dentro dos seus textos de apoio, também haverá pontos de ressalva, que podem fazer você refletir sobre. Beleza? E próximo, e por último, já falei em refletir. A partir dos textos dados, reflita, se questione, pense, busque referências suas, seja da vida escolar, seja do conhecimento de mundo. E, claro, assista a nossa aula sobre construção de tese e como começar. Porque agora que você já sabe qual é o tema, você está apto para iniciar a tua produção. Um beijo e até a próxima!